No domingo é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Para reforçar a importância da data, o shopping aqui de Curitiba resolveu fazer uma ação inédita. Eles vão disponibilizar abafadores de áudio para quem tem hipersensibilidade auditiva. A repórter Flávia Torres tem os detalhes. No próximo sábado, dia 1º, acontece uma ação muito especial no Shopping Jockey Plaza em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Quem conversa com a gente agora é a Luz Maria, que é diretora e gestora do Instituto. Luz, fala para a gente como vai funcionar o evento. Olha, é uma atividade que nós também estamos com muita expectativa. Uma empresa que produz instrumentos para a segurança das empresas, a Bonder, junto com o Instituto Google KC Model. Vamos fazer uma ação que realmente, eu acho que nunca teve na cidade nem no Estado. Vamos disponibilizar abafadores para que as crianças, pessoas adultas com autismo ou síndrome raras, como a nossa, síndrome do X frágil, possam circular pelo shopping para fazer suas compras ou qualquer outro tipo de atividade de uma forma mais confortável. Porque normalmente as pessoas que têm essas condições, elas são muito sensíveis aos sonhos. Com esse abafador, elas vão poder sentir muito mais confortáveis e curtir, já seja um restaurante ou simplesmente caminhar pelo shopping. Então, nós vamos estar aí desde o início da abertura do shopping até o fechamento. Eu acho que vale muito a pena conferir essa atividade. E o que o público pode esperar dessa ação especial? Olha, o mesmo do que nós, uma experiência diferente. Sim, eu acho que tanto eles, tanto as pessoas que vão aí junto com a gente, como nós, vamos, e a própria empresa, sabe? A empresa também está com uma expectativa muito grande, porque eles nunca pensaram que um equipo de segurança, de trabalho, de empresa, pudesse ser utilizado para isso. Porque normalmente, em outros países, é muito comum. Mas nós estamos tentando, entre essas três instituições, criar um protocolo diferente, criar algo que pode servir para, não sei, isso que eu te falava, não é? Para fazer muito mais prazer a visita a um shopping para pessoas que nem sempre é tão confortável pelos barulhos, pelos ruídos que se tem nesses espaços. Muito obrigada, Luz. Uma ação muito importante em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Lembrando que o evento vai acontecer no Shopping Jockey Plaza, das 10 às 22 horas, neste próximo sábado, dia 1º. De Curitiba, Flávia Torres. Ação muito importante em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo.